Um dos grandes problemas trazidos pelo mundo moderno são as fraudes. Se por um lado você tem uma facilidade com isso daqui, onde você paga contas, não precisa de bancos, nós temos um dos problemas enormes trazidos, contrapondo esses benefícios, é justamente as fraudes. Essas fraudes hoje estão inseridas no nosso mundo, todo dia passamos por problemas como golpes, falsos profissionais e para isso eu vou conversar com o doutor Enilton Costa. O doutor Enilton também, inclusive, passou por uma situação semelhante dessa, de utilização de nome, do seu nome como profissional e tem ali todo o background para poder falar sobre esse assunto. Obrigado, Enilton, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Serginho, bom dia a você, aos colegas advogados e é uma realidade, tudo que trouxeram, que trouxe a tecnologia também trouxe problemas e facilidade para que os miliantes consigam usar desses artifícios, dessas informações para poder ampliar o seu caixa. E, obviamente, a gente está aqui junto ao AB, mais uma vez, tentando ajudar os colegas para que também orientem os seus clientes a não dar informações, seja ela qual for, que não sejam pessoalmente ou exatamente naquele telefone que foi determinado, porque, infelizmente, através do judiciário, queira que assim, queira que ardão, a facilidade de ter os processos públicos expostos, são processos públicos, têm que estar expostos. E, junto com isso, vem os nossos nomes, as nossas OAB, os nossos endereços, telefones, e-mails, tal qual dos clientes também, facilitando a vida dos miliantes. Na verdade, essa conduta, ela vai abrangendo, desde os advogados, os médicos, hoje nós temos um aumento exponencial de procedimentos cirúrgicos feitos por falsos médicos, eles constroem seus currículos, vendem cursos online, e nós temos aí até, recordei do filme do Leonardo Capriano se fosse capaz, porque ele criava diplomas de médicos, de advogados, e as pessoas hoje, com a rede social, fazem isso. Então, a gente está sofrendo essas consequências da modernização, né? Então, os golpes hoje fazem parte do nosso dia a dia. Especificamente, falando dos advogados, eu imagino que os dados, como são públicos em muitos processos, ficam expostos, né? E é muito complexo você determinar, detectar, porque o modo desoperante de cada criminoso vai mudando e vai se adaptando às situações aí do dia a dia. Na realidade, Serginho, eles vêm se aperfeiçoando a cada dia. O que é mais impressionante, até que alerte os advogados, e esses advogados também alertam aos seus clientes, eu fui vítima, entre aspas, de uma situação dessa. Graças a Deus, o meu cliente era um cidadão oriental no qual ele desconfiou de alguma coisa errada, porque mandaram uma mensagem para ele informando o número do processo, o nome dele, telefone, valores que continham no processo, que eram valores consideráveis, no qual ele teria, ele deveria entrar em contato com o número, o número este de São Paulo, não era do litoral, pedindo para que ele entrasse em contato, porque estava em fase de execução, estariam pagando naquele dia e precisaria recolher as custas, as quais hoje, para a execução, é sabido por todos, elas precisam ser recolhidas 2% do valor das custas, consequentemente, ele precisaria recolher isso. Em outras palavras, a direção era essa, para que ele depositasse esses valores, para poder o advogado, que no caso seria eu, porque estava ali meu nome e tudo, para ressarcir, ou seja, para receber e passar a ele os valores que eram de direito do cliente. Então, isso vem acontecendo com muita frequência e, graças a Deus, o meu cliente teve um feeling e não entrou nessa conversa. Imediatamente entrou em contato comigo, eu fiz, obviamente, um boletim de ocorrência, noticiei todos os advogados do escritório e informei na maioria dos clientes que eram, que são clientes que têm valores consideráveis a receber, para que evitem e tomem cuidado. E deixo claro, todos os clientes têm que entrar em contato com o seu advogado e não através de mensagens, e-mail, transferir dinheiro, nada disso. Isso não pode acontecer, que isso facilita a vida dos meliantes. Isso é algo, o telespectador que está assistindo, não só os advogados, é muito importante. E outra coisa que não chama a atenção é, alguém que sabe que tem pagamento de custos é alguém que conhece e está ligado no seu processo. Então, é uma coisa que a gente sempre liga um alerta, porque se alguém conhece sobre a sistemática processual e recolhimento de custos e vai direcionado a um advogado que tem dinheiro, naturalmente alguma coisa está conexada, não só, ou seja, banco de dados, direcionamento, qualquer que seja, embora o processo seja público, não dá para chegar lá onde dura e tempo. Sim, sim, óbvio, você tem razão, Serginho, realmente as pessoas que estão fazendo isso são pessoas que têm o mínimo de conhecimento jurídico, porque ele entra no processo. O processo está em fase de execução, nós sabemos que aquela execução vai se tornar renda, ou seja, ele está próximo a receber alguma coisa que lhe pertence. Obviamente que independente de recursos, tudo, ele está próximo de receber, até por ter ganho em primeira, segunda instância e a coisa está fluindo. Então, o cara, a pessoa que entrou, o miliante que faz esse tipo, comete esse tipo de fraude, ele já está bem orientado por alguém que conhece, a chegar ao ponto de dizer, olha, temos que recolher 2% do valor das custas para poder completar a execução. É uma coisa fácil de deduzir. E não para por aí, Serginho. Às vezes tem outras fraudes também, que falam assim, ah, mas o cara é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa que foi ludibriada. Não. Eu, recentemente, tive pessoas, obviamente, por uma questão de sigilo, uma questão de doneidade. Não vamos citar nomes aqui, mas eu conheço médicos que chegaram a transferir, faz o quê? Poucas semanas, três semanas atrás, chegaram a transferir 20, 30 mil reais de PIX para que a pessoa fizesse um trabalho ou outro, ou tinha que pagar uma coisa ou outra para receber outra coisa. E são médicos, não são pessoas simples, são pessoas instruídas. É porque, na verdade, nós partimos no princípio da boa-fé. É algo que está imbuído dentro do ser humano e acredita. E é um pessoal mais antigo, que não teve, não vendo essa fase digital, vendo uma fase analógica. Quando se pede um negócio desse, é porque a pessoa está precisando e ele não tem esse discernimento digital que a vida toda passou para ele. Passou uma outra situação, as pessoas conversavam e tudo mais. E hoje o mundo é digital e não adianta a gente fechar os olhos. Isso acontece muito no sistema bancário, é um momento até de reforço da legislação, a imputação de crime, obrigatoriedade de seguros feito pelos bancos, tudo porque isso é algo que vem crescendo de uma maneira desinfreada. Nós estamos aí no avalanche de crimes, especialmente pela internet, com a história do Pix, que é chamado, conhecido como crime do Pix, que eles estão aplicando, sequestrando pessoas, e muitas vezes por telefone, quando não conseguem enganar as pessoas para passar o Pix, ou muitas vezes, como aconteceu com um cliente meu, ele foi assaltado, levaram o telefone, sequer no telefone tinha aplicativo de banco, mas eles conseguiram colocar, instalaram o aplicativo do banco, conseguiram as informações dele do banco, aprovaram o Pix, conseguiram tirar R$ 60 mil e fazer um empréstimo de R$ 280 mil. Não, sequer tinha aplicativo de banco no celular dele. Então, imagine você, se eles têm capacidade de fazer isso, ter as informações pessoais do banco, que ela é exclusiva do banco e do cliente, imagine aqueles que têm aplicativo no celular, como na maioria temos. Então, eles têm essa facilidade, hoje nós temos uma discussão muito grande lá no STJ com relação a isso, porque muitas vezes, se você foi sequestrado e você passou o Pix, colocou o número do Pix, o número-chave, enfim, e fez a transferência, o banco diz que a responsabilidade não é dele. Aí que tal detalhe, eu, numa ocasião, pegaram a minha conta e começaram a passar um monte de pagamentos e não sei o quê, e a gente do banco me ligou, o sistema de segurança do banco me ligou, falando, olha, o senhor está comprando isso, isso, aquilo no Rio de Janeiro? Eu falei, não, não estou comprando nada. Eu estou em Santos, estou aqui na minha área, não fiz compra, assim como aconteceu também fora do país, nos Estados Unidos, eu tinha voltado de viagem, também acharam que eu estava ainda comprando lá, mas não estava, já estava nesse período, já estava bloqueado para não comprar mais nada fora, e o banco me ligou e bloqueou, ótimo. Mas já teve uma ocasião que o banco autorizou o pagamento de algumas coisas com o meu cartão e eu estava aqui, foram feitas compras em Minas. Obviamente que o banco devolveu, mas hoje o grande problema são aqueles que conseguem pegar a sua senha e transferir, o banco diz que a responsabilidade não é dele. É, não, exatamente, embora tenha a suma do STJ que fala em casos de fraude, de terceiros, a responsabilidade é da instituição bancária, está lá, muito dos casos os bancos tentam desassociar essa situação e dizendo que eles não têm culpa da transferência e tudo mais. Enfim, a gente tem aqueles julgados para lá e para cá, quer dizer, é uma divisão entre a própria jurisprudência, embora tenha uma súmula que deixe claro essa questão. A responsabilidade do banco. É, embora fique claro isso, o direito, o caso concreto é o que determina. E em alguns casos, a responsabilidade não é imputada ao banco, à instituição bancária. E às vezes a pessoa não tem muito o que fazer, é sequestrada ou roubaram o celular, passaram de um para outro, fazem um caminho, às vezes passam do banco para o mercado pago, para depois fazer compras, e aí é mesmo a titularidade, o judiciário também fica ali, não sabe muito como... É, o grande problema, Sérgio, que a gente vem enfrentando, inclusive os clientes perguntam para nós, pô, mas transferiram o dinheiro da minha conta para a conta tal, de fulano de tal, e não sei o que, e infelizmente eles não rastreiam o dinheiro. Eu transferi para a conta, vou dar exemplos, para a conta do Manuel. Saiu da minha conta, foi para a conta do Manuel, do Manuel foi para o Benedito, o Benedito foi para o João. Meu amigo, eu acho que isso é associação ao crime. Um passando para o outro, até aquele que saca o dinheiro. Ah, vai restituir o dinheiro? Muitas vezes não vai conseguir restituir o dinheiro. Todavia, fica claro que as pessoas que passaram para o outro, até poder sacar o dinheiro, são pessoas envolvidas. Eu acho que deve... Eu acho, não, óbvio, deve responder por isso. Todavia, a gente encontra julgados hoje nos quais... Ah, mas ele só emprestou a conta. Espera um pouquinho, ele auferiu o lucro. É muito difícil uma situação dessa, né? Uma muito complexa. Essas situações são complexas do dia a dia. Enfim, fica um recado também ao telespectador, ao advogado, ao médico, a todos os profissionais que podem passar por uma situação dessa de fraude. Se você, na relação com um advogado, você entre em contato com ele, pergunte antes. Ninguém liga pedindo. Se o advogado for, ele vai ter que trazer, indicar para quem for. Você tem que falar com ele, escutar a voz do advogado e ele indicar. Fora isso, desconfie, porque é uma situação meio complexa e... É, eu vou colocar só mais um detalhe, que é muito óbvio. Compras pela internet, quando você vê que a coisa é muito boa, ninguém faz milagre. Ninguém consegue vender uma televisão de 80 polegadas por R$ 1.500. Então, tenha certeza que alguma coisa errada tem. Existem uns nomezinhos lá em cima, no site que você está comprando, que quando você faz aquela aquisição, o seu pagamento não está naquele nome, ele já está em outro. E se você consultar, naquele consulte aqui, procure aqui, você vai encontrar uma série de fraudes por aquele nome. Então, é o mínimo de cuidado que você, consumidor, tem que ter, é averiguar aquele nome, averiguar o nome que vai sair ali para você transferir o deal pics, ou vai fazer em parcelas, alguma coisa errada tem. E, no mínimo, perceberam, comuniquem, façam um boletim de ocorrência para a gente tentar, não é resolver, mas amenizar o problema, que muitas vezes você não consegue, em decorrência de alguns erros que ocorrem, vamos ser francos, inclusive no judiciário, eles causam um trabalho tardio que não dá tempo de você reaver o dinheiro, mas, pelo menos, você se precaveu, comunicou, e, a partir do momento que aquela empresa tem uma série de denúncias, ela vai parar de circular, ah, vamos fazer outra, vamos fazer outra, mas aquela para, e as pessoas começam a ter mais cuidado. Isso aí, vai ficar a dica. Eu quero agradecer, Manilto, pela presença. Agradeço eu, Serginho, agradeço ao AB, agradeço ao AB, que está sempre aí disposto a ajudar os colegas advogados, ajudar os nossos clientes, e me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ligar, fica à vontade, a gente está aí para participar e colaborar com os colegas e com os consumidores, que são aqueles que nos dão o pão de cada dia. Um abraço a todos, saúde e paz a todos. Obrigado.